Hi! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quanto tempo demora para ser fluente, quanto tempo demora para falar inglês e entender e conversar com as pessoas, né? Quanto tempo vai levar até você chegar no seu objetivo? Vamos entender um pouco mais comigo? Let's go! A primeira coisa que eu digo para os meus alunos quando eles me perguntam quanto tempo demora para aprender inglês é depende, depende do seu objetivo. Para que você quer aprender inglês? O que você tem em mente para fazer com o seu inglês? Você vai dar aula? Você vai virar um professor de inglês? Você quer virar um acadêmico na área de linguística relacionada ao inglês? Ou então você quer, sei lá, fazer uma pós-graduação no exterior ou entrar na faculdade no exterior? Ou talvez você queira apenas viajar, né? E aproveitar melhor as suas viagens, não passar perrengue chique quando você vai para fora. Qual que é o seu objetivo? Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você faz essa pergunta de quanto tempo demora para eu aprender inglês. Porque uma pessoa que, por exemplo, quer viajar e precisa do inglês apenas para isso, ela não precisa ser um nível avançado. Com o intermediário, ela já consegue se virar muito bem em uma viagem. Agora, se você quiser ser um pesquisador da área, um professor de inglês ou alguém com um domínio total do idioma igual ou até melhor do que um falante nativo, aí sim você precisa do último nível de inglês que a gente chama de proficiente. E quem é que determina os nomes e os níveis de inglês? Existe uma instituição que faz isso e essa instituição é a Universidade de Cambridge. Entraram em um consenso lá e criaram o CEFR, o Quadro Comum Europeu de Níveis da Língua Inglesa. E aí nós temos nesse quadro seis níveis diferentes. Do A ao C, passando pelo B também, né? Então A seria o agrupamento dos iniciantes, B seria o agrupamento dos intermediários e C seria o agrupamento dos avançados. E aí, dentro dessas três letras, nós temos subdivisões por números também. Então dentro do A eu tenho A1 e A2, dentro do B, que é o intermediário, eu tenho B1 e B2, e dentro do C eu tenho C1 e C2. Mas teacher, o que isso tem a ver com o tempo que eu vou demorar para falar inglês? Tem tudo a ver, pois quando criaram esses seis níveis, determinaram também a quantidade de horas, ou seja, o tempo que você precisa investir para chegar em cada um desses níveis. Então veja bem, voltamos na nossa pergunta lá do começo. Quanto tempo demora para eu aprender inglês? Depende do seu objetivo. E o seu objetivo está dentro de um desses níveis. Se você quer falar só o básico, apenas conhecer uma pessoa e trocar uma ideia ali bem rapidinho, o A2 é o suficiente para você. Você não precisa passar do nível básico. Se você quer viajar, talvez um intermediário, um B1 ou B2, te sirva melhor. Não é necessário ser um avançado para poder se comunicar em uma viagem em inglês. Agora, se você quer ser um professor, quer ter um domínio total da língua, precisa trabalhar fora, entrar numa faculdade fora, é interessante você pensar em chegar aos níveis C1 ou C2, que são o avançado e o proficiente. Entende o que eu estou falando? Então, o seu objetivo vai determinar quanto tempo você vai demorar para aprender. Vou descrever melhor um pouquinho de cada um dos níveis para você e vou te falar quantas horas você demora para chegar em cada nível. Saiba que para testar, para comprovar que você possui cada um desses níveis, existem exames que a própria Universidade de Cambridge aplica no mundo inteiro para determinar qual é o seu nível de inglês. Eu tive a oportunidade de fazer um desses exames e comprovar que eu tenho o último nível, o nível C2, que é o nível proficiente. Mas deixa eu pegar a minha colinha aqui para falar para você exatamente quantas horas você vai demorar para chegar em cada nível. Bom, de acordo com o CEFR, que é o quadro que determina isso que eu mostrei para vocês, se você quiser, depois desse vídeo aqui, entra aí no Google e pesquisa um pouco mais sobre esse quadro e esses níveis de inglês que eu tenho certeza que é um assunto muito interessante, vai ser muito esclarecedor para você. Bom, para atingir o nível A2, nós precisamos de 180 a 200 horas de estudo. Para atingir o nível B1, de 350 a 400 horas de estudo, B2 de 500 a 600, C1 de 700 a 800 e C2 de 1.000 a 1.200 horas de estudo. Lembrando que o próprio site de Cambridge diz que essas horas são aproximadas e possuem variáveis, como idade, tempo de exposição fora da sala de aula e intensidade dos seus estudos. Ou seja, essas horas são contando o tempo que você passa com o seu professor. Quanto mais você se expor ao inglês e quanto mais você estudar fora da sala de aula, fora do tempo que você tem com o seu professor, mais rápido esse processo vai ser. Lembrando que a idade também é um fator determinante, né? Então sabemos aí que quando você começa a aprender mais jovem, pode haver algumas vantagens em relação a isso, ao seu aprendizado de idiomas, embora existam controvérsias em relação a essa questão de idade, de aprendizado de inglês, mas isso é tema para um outro vídeo. Eu espero que você tenha entendido melhor e saiba que você precisa traçar o seu objetivo e ter esse foco, esse olho na meta, esse foco na sua meta. Não adianta você querer ser um avançado em inglês sem necessidade ou sem tempo suficiente para se dedicar a isso. E também não adianta você ficar achando que estudar uma vez por semana, uma horinha por semana, vai adiantar para você aprender inglês e sair do básico logo. Não vai! São horas de dedicação, como você pode ver aqui hoje com os exemplos do quadro, né? Que determina quantas horas eu preciso para atingir cada nível. Bom, eu espero que você tenha entendido que o mais importante para saber quanto tempo vai demorar para você aprender inglês é você saber onde você quer chegar com o seu inglês, qual que é o seu objetivo. E saiba que mesmo quando você chegar lá no seu objetivo, você nunca deve parar de estudar. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto ou quiser saber mais sobre os níveis de Cambridge e os exames para atingir esses níveis, para comprovar que você tem cada um desses níveis, escreve para mim aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida. And I see you in the next video. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Cruz Tchau, tchau.